Fala rapaziada, olha aí, vamos pra mais um hunt. Hoje o lugar escolhido é o Zal Palace, também ficou conhecido como Ghastal Palace, porque os paladinos por muito tempo ficaram indo caçar lá, solo style, matando o Ghastal Dragon, que naquela época dava muito loot. Mas esse hunt tem algo muito especial, o time não é um time comum, é um time formado por uma equipe muito mais selecionada. Onde não tem o block, temos aí dois paladinos, um é level 161, o outro é 166, e o druid 177 que vai fazer a parte dele, tentar salvar essa galera do pior. Vamos ver o que isso vai dar, né? Cuidado aí que o menininho tá fodido que hora, hein? Dá pra encostar e dar umas rezes aqui na gente? Se virar, você foge. Foge, foge, foge. Caraca! Oi, a vida sumiu! Caralho! Por que o menininho ia morrer? Fih, eu subi na escada, eu achei que eu tava morto. Caralho! Caralho! Aí beleza, depois dessa encrenca toda pra chegar, matando aquele mundo de Draken, aquele quase morte, morre dali, morre daqui, todo mundo sobreviveu, né? Vamos seguindo o rumo aí ao desconhecido, a ideia é que tem que matar o rastro. Bom, a gente pode ver dois tipos de paladino nesse caso. O paladino estrategista, que tá aí com a roupinha azul, botando foguinho no chão, preparando o terreno. Ele vai pegar um bicho só, vai ficar ali por enquanto até com o bicho, mas é o cara que procede devagar, sabendo que não tem um K-Night no time, que todo mundo é level baixo e tal, só um druidzinho. E é desse jeito que ele vai levando o Hunt, mas vamos continuar ligado pra saber o que acontece. E agora que é todo silencio. Mas só que em Hunt, em grupo, envolve uma galera. E do mesmo jeito que tem o paladino estrategista, tem o paladino peito de aço, que é esse menino de vermelho aí. Você vê que ele vai correndo, que ele vai lourar. E o cara, que é psicopata, ele não vai lourar um só. A galera que tá esperando ele trazer um ou dois guirrastos pra matar ali na moralzinha, o druid já entocado no fogo, todo mundo tranquilo. Ficou esperando o meninote que se mandou lá pra baixo. Só que aí todo mundo começa a ficar bem quieto, né? Fica preocupado, cadê o cara, cadê o cara? Ele não volta, tá procurando, deve tomar um paralise, deve tá matando sozinha. Ah, filho da mãe vai pegar a XP toda, né? Todo mundo começou a se preocupar e o garotão tá correndo lá embaixo. Até que, vamos ver aonde que o cara se meteu, né? Tem que procurar. Puta que pariu, mano. Liberta, DJ! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vamos conferir, ele já chega no Red Deep, lotado de bichos chumbando o garoto. Não teve nem o que fazer. Foi pro chão, garotão! Puta que pariu, mano. Sabia, deu visão. Deu a resposta em cima, deu a resposta em cima. É isso aí, galera. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.